Não é escrito isso. Qual é a lei que prorímica? Olha, gente, é garantido a liberdade de extensão sem apígios e corneta. Sem apígios e corneta. A liberdade de extensão sem apígios e corneta. Não, não. Dolo. 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 O que que pegou? O PM, eu não vi, os dados tomou na marra. Vê o que que ele vai usar, vem ele vai estupar o caldo. Hum hum. Se eu me ensino a leitura da aventura no que faça a leitura das Marletas. Para isso, de defesa do consumidor, normalmente, eleira. O assunto do Projeto Lei 172, lá no momento em dia de dia, exposto a uma intenção também na minha vida, salvamento de nossa vida profunda, para que era a lei municipal 3.157, para as matrizes. O executivo municipal apresentou o Projeto Lei, para o município 132, para os municípios e exposto a minha gestão.